Música Léo, olha aqui ó Um dia encontro a minha paz Na praia ou na cachoeira É, agora tenho que cantar Na roça, na bolinha, na feira Tchutu, tchutu, tchutu Ah, tchutu, tchutu, tchutu Ah, tchutu, 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 tchutu Ah, tchutu, 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 tchutu Ah, tchutu, 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 tchutu E assim você linda a vida De encontros e despedidas Na varanda da casa grande Veja a serra perdida E assim você linda a vida De encontros e despedidas Na varanda da casa grande Veja a serra perdida